A avô pede para transferir dinheiro ao neto, mas funcionária recusa e salva o idoso. Confira! Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? O Natal é uma época de muita generosidade, mas também é uma época em que pessoas de mau caráter decidem dar golpes em idosos. Foi exatamente isso que aconteceu com Ceci Rodgers, um avô de Ohio que por sorte foi salvo pela atendente. O suposto neto de Cécio ligou para ele dizendo que havia batido no carro de uma mulher grávida e precisaria de 2.300 dólares, cerca de 7 mil reais. O avô ficou muito triste pelo seu neto e mesmo estando em uma situação apertada, ele decidiu ajudá-lo. O idoso foi até o supermercado para fazer a transferência do dinheiro no caixa eletrônico e foi atendido por Aldrella Taylor, que evitou que o cliente tomasse um enorme golpe. Ele decidiu contar para a atendente o que estava acontecendo e falou o quanto estava triste com o acidente de seu neto e que ele precisava doar uma grande quantidade de dinheiro. A atendente percebeu que aquilo poderia ser um golpe e rapidamente pediu para que o avô ligasse para seu neto. Foi aí que o idoso ficou sabendo que seu neto na verdade estava na faculdade e que não havia sofrido nenhum acidente. O idoso ficou muito agradecido porque aquele dinheiro faria muita falta. Dominique Gross, gerente daquele supermercado, ficou muito emocionado e recompensou sua funcionária. Agora todos os funcionários estão recebendo treinamentos para ficarem atentos aos golpes. Você já passou por uma situação parecida? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho